Quarto dia do Percorra Serra Gaúcha, nós estamos em Gramado no Rio Grande do Sul e hoje nós vamos até Canela. Canela é ao lado de Gramado, muito perto, sete quilômetros. Hoje nós vamos fazer uns passeios por lá, vamos no parque, vamos na Cachoeira e esse clima é um clima muito característico daqui. Aqui é serra, sempre chove, sempre tem essa serração. Quando eu estive aqui outra vez é a mesma história. Frio, bastante frio. Falando do T40, o carro até agora tem se comportado muito bem aqui, não tem feito tanto frio quanto pode acontecer aqui na Serra Gaúcha, um pouco abaixo dos 20 graus, o carro é gasolina, pega muito fácil e depois disso você nem percebe que o carro ainda não está na temperatura de trabalho, assim, é transparente. O carro tem fora de neblina, tem daylight, enfim, é muito fácil de ser visto. Essa aqui é a Avenida das Hortências, a avenida que faz a conexão Gramado-Canela. É a RS 235, que aqui especialmente vira avenida, esse trecho. É muito bom de andar, salizado, tem nadar, tem bem, bastante urbanizado esse pedaço aqui. Seis quilômetros da nossa base em Gramado, a gente já está em Canela, e aí a gente pega aqui o acesso para o Parque do Caracol. Muito fácil, acesso bom. A avenida aqui a estrada está excelente, então não tem desculpa para não ver. Vou pegar essa estrada que tem várias atrações aqui. Tem sinalizado, a gente não está usando GPS, é muito fácil aqui, é muito tranquilo e não precisa. Estando aqui, não precisa nada disso. Essa estrada é a mesma que leva para o Garfo Bombacha, seguramente a churrascaria mais conhecida da Serra Gaúcha. Hoje nós vamos lá também participar da Noite Gaúcha. Tem bastante coisa para criança, né? Aqui ó, Jurassic Park. Além de passar pelo Garfo Bombacha e nos levar até a Cachoeira do Caracol, são várias as atrações por essa estrada e ela está muito boa. Aqui é o Garfo Bombacha. Asfalto, sinalização, bastante olho de gato, placas bem pintadas, né? E é importante porque aqui a noite é muito escuro, muito escuro e tem muita acerração. Então isso ajuda bastante e o circuito é sinuoso. Como a gente já está na Serra, não tem grandes desafios de subidas, descidas. Não, é bem tranquilo de fazer o circuito aqui. Então dá para ver qualquer carro, muito, muito fácil. Bom, chegamos aqui no Parque do Caracol. R$ 20,00 por pessoa, carro não paga. Hoje é terça-feira. Deve ser um movimento menor. Tem várias vagas aqui, tem um outro estacionamento que a gente viu a placa ali e tal. Eu não me lembro de ser assim antes. A gente deram uma arrumada, aqui está bem bonito. E está chovendo, né? O sol deve ser legal. Parque do Caracol, aqui em Canela, Rio Grande do Sul. Bem legal, assim, a estrutura está boa. Tem estacionamento, tem restaurante, tem parquinho, lanchonete, loja. Tem tudo menos... A escada que descia para o Caracol. Aconteceu um acidente há uns três anos, perto disso, dois anos e meio. Quebrou a escada e a escada até então não foi reconstruída. Então não dá para descer na base da cachoeira. Dá para ver de cima, assim, a cachoeira é. Mas a visão de quem tinha descendo, ela... Para mim, fazia uma grande diferença, não tem mais. Não tem previsão. De resgate dessa escada. Aqui tem várias aracanes. O parque está muito acessível. Tem os caminhos, estão vendo essas imagens. Dá para pé, pode ver com criança, idoso, cadeirante. O que acontece fazer hoje a cachoeira do Caracol percurso com tênis branco? Não acontece nada. Está tão estruturado que está chovendo e você não se suja. E a diferença é tão sensível que abreviou muito a visita. Ficou muito rápido. Para ter uma ideia, antes gastava pelo menos umas duas horas a mais por fazer a escadaria que tinha quase mil degraus. Ficou interessante. Eu acho que antes era mais imperdível. Não é tão diferente de como já foi. Agora nós vamos até o Parque da Ferradura que é anexo aqui ao lado. Onde tem umas trilhas e tudo mais. A gente continua aqui na mesma estrada. menos de um quilômetro de asfalto. E aí vira... Tem os guardiões aqui na estrada. Ferozes. E aí é que chega na parte de terra. E vamos testar o T40 aqui na terra. Que é pedra. A terra com pedra para tração. Bem macio. Macio mesmo. E eu estou com uma calibragem um pouco maior. Porque a gente veio de longe. Então o meu calibre é o pneu. A pressão um pouquinho maior. O padrão é 32. De duas libras a gente colocou 34. Muito macio. Dá para ouvir só um pouco ali outro. O tampão traseiro pulando bem pouquinho. Não esperava não. Não esperava ser mais barulhento. Assim mais durão. A terra está boa. Sem passar a máquina e tudo mais. Ela absorve bem aqui as imperfeições. Choveu. A subida aqui é pesada. Uma coisa que eu tenho feito nesse carro. Para andar mais devagar. Assim no circuito urbano e tudo mais. É melhor você usar o drive. Ficar trocando marcha é ruim. Às vezes a marcha vai ficar prendendo você. Aí você tem que trocar. E quando você anda devagar. Ele sempre tenta manter os 1500 giros. Até 60 por hora. A rotação mínima que ele trabalha. Até quando você está trocando marcha manual. A partir de 60 que chega no limite do câmbio. Aí ele começa a subir a rotação. Isso ajuda o consumo. Conforto né. A gente está fazendo o circuito aqui do caminho das graças. E a gente viu o seguinte. Ali no caracol. Tem sinal de celular. E dados. Aqui na estrada. No caminho das graças. Não tem dados. Mas continua tendo um bom sinal. De celular. Quer dizer. É rural. Mas. Tem facilidades aqui também. Chegamos aqui ao parque da ferradura. Doze reais. Doze reais. Doze reais. Fizemos a entrada aqui do parque da ferradura. São doze reais o ingresso. Para duto. Para chegar até aqui. É muito tranquilo. Como estrada de terra. Está muito boa. Dá pra ver com qualquer carro Carro mais baixo, baixado, esportivo Um pouquinho mais devagar Pra não evitar umas pedras É um balanço maior Não tem buraco Não tem conselho de vaca Tem essas pedrinhas Todo o percurso, mais ou menos uns 7km Se todas as estradas de terra fossem assim O T40 aqui Computou muito bem Mesmo com esses pneus Que rua, né? De estrada Sem problema Achei bem macio A gente tem um outro carro Que usa o mesmo pneu Que é bem mais duro Que esse aqui Bem confortável mesmo E ela continua no mesmo formato A estrada tá boa Terra, tem essas pedrinhas Pra melhorar a tração Liso 600 metros aqui na estradinha A gente chega aqui na parte social Do parque As vacas aqui Ali tem uma estrutura Tem restaurante Tem Uma parte mais de convivência Aqui Commercial A escala Cosa de rara Cosa de rara Mãe! Ah, deixa eu puxar em você. Sim. E aí lá vai pro caracol, é isso? Não, tá vindo. Sim. Não, tá indo. É, mas tem um pouquinho sentido. Então vai pra fazer o caracol. Vamos que tem chão. Não, não. Aqui é agressivo 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 Estamos recompostos Aqui é agressivo Aqui é agressivo Aqui é agressivo Aqui é agressivo Nós estamos aqui no Garfo Bombacha, em Canela, no Rio Grande do Sul Eu estou aqui com o Francis, que vai conversar um pouco conosco Mas eu primeiro quero agradecer pelo convite do Garfo Bombacha Bom Marcos, satisfação em tê-los aqui Sejam bem-vindos ao Garfo Bombacha Bom, o Garfo Bombacha já são 30 anos de história A gente iniciou essa caminhada em 88 Trazendo para o cliente uma casa que traz não só alimentação, mas como show também São mais de 70 pratos ao cliente Bifé de saladas, comidas quentes, frituras, mesa de frios, churrasco Bifé de sobremesa e um fundido de chocolate, que é a vontade 9 horas da noite temos um show de música ao vivo Uma banda completa que faz a parte de música Ao todo em torno de 40 pessoas ao palco Fazendo show de danças típicas do sul, danças latinas Música E aí 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 E aí